Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Dona Aline quer falar. Deuteronômio 6 diz assim, pode ler? Pode. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e serão frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Eu aprendi isso, acho que no começo da nossa família. Eu sempre quis isso, assim, que os meus filhos fossem tementes a Deus. Que foi a única coisa que eu pedi quando eu fiquei grávida de Ramon. Eu quero ter filhos que sejam salvos, sabe? Foi isso que pedi e isso, assim, sempre fez parte da minha vida. E eu, às vezes, fazia um jantazinho, fazia um lanche. E a gente fazia esse culto em família, como a Bíblia diz, né? Na tua mesa, sentado, deitando, levantando, ensinando a palavra a cada dia. E hoje, assim, me emociona muito eu ver os resultados, né? Ver que eles são do Senhor, que eles temem ao Senhor. E eu sou grata a Deus por isso. Amém. Amém, Cora. Não consegui chegar aqui, não sei chegar. Vamos levantar para a gente orar, porque eu sou doutor para a gente orar. Eu costumo dizer o seguinte, pensar o seguinte, que é a segunda maior escolha na vida de um homem ou de uma mulher. Com quem eu vou passar o resto da minha vida. A primeira escolha é saber, é ter Jesus no seu coração e viver a palavra e viver o propósito de Deus. É aceitar Jesus como Senhor. E a segunda maior escolha é com quem eu vou passar os meus dias. E nós conseguimos isso. Acertar nos dois, graças a Deus, né? Tentando de casar, a gente escolheu primeiro estar ao lado de Cristo e depois escolhemos de forma correta, né? Houve até palavras negativas dos dois lados. Houve palavras negativas dos dois lados. Teve gente que falou com ela que não seria uma boa escolha e teve gente que falou para mim que não seria uma boa escolha no começo, quando a gente estava se conhecendo. Mas, na verdade, quem escolhe somos nós. Deu certo. E Deus assim nos honrou, né? E eu acho que não tem riqueza maior do que isso. Do que a gente viver primeiro a palavra, depois viver como casal e ter filhos tementes a Deus, né? Que é uma promessa de Deus que toda a nossa geração vai servir ao Senhor. Então, isso aí não tem coisa mais rica. E eu louvo a Deus por isso. E eu queria orar, né? Pela minha vida de bem, pelos meus filhos. O meu genro, da minha nora, dos meus netos, os que vão nascer. Para que o Senhor possa estar nos abençoando ricamente. E, para mim, é uma vitória. Nesse mundo mau e conturbado, ver tantos anos de convivência com respeito. Com problemas e dificuldades, como todo mundo tem. Mas com respeito. Um honrando o outro. Eu me lembro que uma vez a Ana me falou um negócio para mim que eu... Eu até prego sobre isso, que eu fiquei balançado na hora, mas depois eu vi que era profundamente verdade. Ela olhou para a minha cara e falou assim... Eu não me ignorante, porque eu sou meio bruto. Ela disse assim... Eu só lhe respeito porque Deus me ensinou. Não é por causa de você, não. É porque a Bíblia manda. No começo eu fiquei meio, né? Soberto. Xim, como é que é? Depois eu olhei assim, olha. Então, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. O respeito é justamente porque ela obedece a voz de Deus. E eu devo tratá-la como o Senhor manda fazer. Então, eu queria orar. Não abraça aqui, minha velha. Vamos dar um ótimo. Vamos orar? Um beijinho. Queria que vocês impusessem as mãos sobre nós agora para a gente orar. Pai, nós queremos te agradecer, povo. Trinta anos de casado. Nós te louvamos por isso. Queremos declarar nessa noite, aqui e agora, que isso só foi possível porque o Senhor permitiu, porque o Senhor quis. Porque o Senhor nos protegeu. Porque o Senhor nos ajudou a receber o temor do Senhor em nosso coração. Muito obrigado por esses trinta anos de luta e dificuldades. Muito obrigado por, apesar de tudo isso, nos mantermos firmes na Tua presença. Muito obrigado pela fidelidade de ambas as partes. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela família que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome. Nós só Te agradecemos. Nós só temos a agradecer por isso. E este culto aqui agora é para glorificar o Teu nome. O que nós queremos é servir de exemplos, como instrumentos do Senhor, para que muitas e muitas famílias possam ver a sua geração prosperar, juntos, unidos no Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Amém. Vamos tirar umas fotinhas da bola.